Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília vamos com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário isso ajuda muito tanto no engajamento do vídeo, tanto quanto no crescimento do canal, então dê aquela força aí se inscrevendo, seu like, seu comentário e pessoal, peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência e também quando forem se inscrever, ativarem o sininho de notificação porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo o PT e o Partido Comunista de Cuba a charge do MTST, um grupo ligado ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos e que zombava dos cristãos em plena Sexta-feira Santa e também os 60 anos do golpe ou revolução de 1964 a gente também vai falar do julgamento do senador Sérgio Moura e o meu amigo José Serrão no telão o Marco Antônio Costa Cris, eu vou começar com você então outro dia mesmo teve general aí, né, do STM dizendo que o comunismo não existe no Brasil e daí a gente é blindado Sexta-feira passada a Glaze Hoffman, presidente do PT firmou aí esse acordo de cooperação com o Partido Comunista de Cuba Tudo bem, Paulo? Bem-vindo aqui à nossa bancada ainda que seja no dia 1º de abril Boa tarde, Serrão, Marco boa tarde para a nossa audiência sabe que quando eu vi essa notícia a primeira coisa que eu pensei é finalmente um petista foi para Cuba finalmente foram porque os comunistas do Brasil Manuela Dávila é o ícone adoram ir para Nova York gostam de ir para o berço do capitalismo, né mas foram para Cuba só que foi para Cuba para assinar um acordinho entre o PT e o Partido Comunista de Cuba porque, óbvio, o PT ama comunismo o PT é comunista Lula se vangloriou de ter indicado o primeiro comunista para o STF e aí os petistas tontos os militontos que ficam dizendo que comunismo morreu que não existe comunista não estão olhando para os próprios ídolos deles eles estão o tempo todo nos empurrando o comunismo mas como é da mentira a gente pode falar as verdades que o Lula que o Lula comenta nos seus vários discursos ao longo da vida por exemplo, dizer que não é amigo de ou ele ou os apoiadores dele seja de qual poder for porque a gente teve muitos apoiadores inclusive no poder eleitoral durante o período da campanha de 2022 ele dizia no palanque de campanha que amava quase queria casar com o Maduro com o Dias Canel já que não tem mais o Fidel Castro com o Ortega da Nicarágua Putin Xi Jinping todos os ditadores do mundo estão ali no círculo mais próximo de idolatria do Lula mas nós da imprensa fomos proibidos de dizer que Lula é amigo de ditadores assumiu o governo já saiu estendendo tapetinho para ditador mas ele diz que não mentira quando você diz que é o dia do Lula é por causa disso ele adora mentir lá no passado tomou aquela chamadinha do Jaime Lerner voltando de Paris onde ele tinha mentido que o Brasil tinha 25 milhões de menores de rua e já a mulher dizendo não pode ser não pode ser Lula a gente estaria tropeçando em criança de rua a gente fala qualquer número só faltou dizer os otários aí acreditam não só os militantes que acreditam mas mentiu continua mentindo aliás ele espalha esse vírus da mentira a Marina Silva no primeiro mês de governo está dizendo 120 milhões de famintos no Brasil até agora a gente está para ver aonde que está porque um em cada dois brasileiros passa fome segundo ela mas é fome fome não é ficar com a barriga roncando ali algumas horas porque chegou atrasado para o almoço ou para o jantar em casa isso seria uma confissão também de derrota dos próprios programas assistencialistas do PT se houvesse tanto faminto é tudo tão incoerente mas eu estou me desviando do assunto aqui focando na mentira porque a mentira maior do Lula que a gente viu hoje relembrou aqui nos bastidores acho que muitos da nossa audiência também relembram a alma mais honesta desse país a alma mais honesta desse país ainda diz para uma pequena audiência que estava com ele eu duvido que exista alguém mais honesto talvez tão honesto quanto mais e os bajuladores ficam quietos como é que pode uma sala cheia de milho e tonto quieto diante de uma mentira desse tamanho enfim voltando ao acordinho com o Partido Comunista ano passado Gleice e outros petistas tinham trazido o Partido Comunista Chinês para dentro do governo brasileiro adesivar uma sala inteira de vermelho com adesivos do Partido Comunista da China quem disse que o comunismo acabou quem disse só idiota para acreditar nessas conversinhas o que eles falam é mentira eles vivem um eterno primeiro de abril a gente precisa olhar para os fatos fatos e é por isso que a gente diz que contra fatos não há argumentos aí eles olham para os fatos e eles querem modificar os fatos mas a gente está enxergando quem usa óculos ou venda são os militontos nós estamos de olhos muito abertos e enxergando tudo é o Lula que recentemente também Cris num desses pronunciamentos dele de improviso que sempre causam espanto para os esquerdistas não sei como que eles se espantam ainda ele disse que comunista se chamar de comunista não é xingamento é elogio sim mas enfim Serrão Jorge tudo bem Jorge Serrão por que eu te chamo de José Serrão eu não sei porquê Jorge Serrão você já foi para Cuba Serrão não saudações meus amigos meus amados haters meu querido e amado Paulo Pousonov eu acho que você me chama de Zé Serrão porque você deve pensar no Zé Simão eu jamais faria isso com você brasileiro mas você de repente pode estar pensando eu jamais eu jamais mas para Cuba jamais te ofenderia assim mas Serrão me diz aí qual é o significado desse acordo do PT com o Partido Comunista de Cuba que vive lá um momento difícil até está tendo manifestações mas a população de Cuba eu sei que vive aí numa escassez há décadas mas agora parece que o problema está pior ainda então por isso houve manifestações lá por toda a ilha de Cuba como é que você vê isso Serrão? é dureza dureza ah o comunismo não existe tá Petelândia explica pra gente aqui o comunismo não existe então como é que o Partido dos Trabalhadores vai a Cuba para fazer um acordo com o PCC calma gente calma calma pessoal pessoal dos presídios calma por favor não estamos falando de vocês estamos falando de Cuba Partido Comunista Cubano é PCC então agora quando o PT disser aqui ah não temos acordo com o PCC mentira Gleis Hoffman foi lá e assinou foi lá pra Cuba curtiu as mordomias cubanas que pra turista é a maravilha né junto com o seu lindinho o namorado Lindbergh Farias acordo do PT com o PCC Partido Comunista Cubano por favor o que que pode significar nada nada não alguma coisa assim porque o PT pode ajudar Cuba PT tem negócios tem petista de auto estirpe que tem negócios em Cuba negócios hoteleiros né negócios de interesse lá em Cuba então pode ser que esse milionário petista esteja ali colaborando com Cuba né Cuba precisa de todo e qualquer dinheiro dólar que você puder arrumar pra ela país vive na miséria gerada pelo comunismo lembra comunismo é sinônimo de miséria de tragédia humana de perseguição de autoritarismo né só quem só quem não aprendeu isso é oficial melancia das forças armadas só eles é que conseguem não entender que isso existe que esse comunismo é real é um desastre é uma tragédia a outra possibilidade muito concreta do PT fazer um acordo com o PCC ou de novo hein Partido Comunista de Cuba é que lá em Cuba eles têm toda uma tecnologia de repressão de autoritarismo de perseguição e o Brasil da era Lula 3 precisa desse modelo agora aprimorado que o modelo que está aqui só da da nossa tirania em parceria com a juristocracia parece que não resolve ele parece pequeno demais muito frágil para o pessoal do PT PT que é um negócio mais consistente mais no estilo cubano mais no estilo nicaraguense tentando chegar perto do estilo venezuelano né mas o PT ainda não conseguiu isso porque aqui é diferente o povo brasileiro tem uma tradição de reagir ao autoritarismo embora tenha muita gente aí que flerte com medidas autoritárias gosta de uma ditadurazinha tem gente que gosta né tem muita gente que gosta mas a maioria esmagadora detesta então a gente aqui tem uma reação natural do brasileiro o brasileiro tem a capacidade de avacalhar qualquer coisa seja boa ou seja ruim o comunismo aqui no Brasil se tentarem implantá-lo aqui de maneira rígida como foi na União Soviética como foi em Cuba Nicarágua e outros lugares não vai dar certo a gente aqui tem capacidade de esculhambar até com o comunismo graças a Deus aqui o comunista aqui é tão picareta mas tão picareta que ele vai até a igreja ele diz que comunga ele diz que acredita em Jesus Cristo acredita na Santa Madre Igreja Católica então o comunista brasileiro é acima de tudo um grande mentiroso um grande estelionatário na verdade é um Barnabé em sua maioria que gosta de mamar viver mamando na teta estatal esse é o comunista brasileiro que na verdade eu chamo de capimunista capimunista não é porque o cara come capim não gente pode ter essa acepção também mas não é por isso é capimunista é que o cara gosta da grana do capitalismo e gosta das mordomias estatais que o comunismo lhe proporciona então o Tupiniquim o socialista moreno Tupiniquim ele é capimunista porque ele tem até vergonha de dizer que é comunista agora que o presidente Lula deu uma quebrada nisso ele até comemorou que pela primeira vez ele ajudou a levar um comunista para a suprema corte brasileira um presidente da república que pense de maneira civilizada que tem o menor respeito pela liberdade pela democracia pelo Estado de Direito ele deveria ter vergonha de ter falado o que Lula falou mas Lula não tem vergonha para falar isso tanto que Cristina ainda agora lembrou está aí tem até o vídeo até mandei para o pessoal hoje de manhã aqui se quiserem botar no programa até podem colocar está rodando aí nas redes sociais aquele vídeo famoso em que Lula diz que ele é a pessoa mais honesta do Brasil eu só tenho a dúvida presidente Lula se esse O de honesto se escreve com O de otário que deve ser esse honesto não se escreve com H de homem não se escreve com H de honradez porque o partido dos trabalhadores é o partido comunista disfarçado que desmoralizou a honradez no Brasil é isso aí pessoal assim o respeito que a que o exército as forças armadas colocavam perdeu né cara se perdeu não não por conta do que aconteceu lá na frente dos quartéis até porque não teve prova de nada mas e sim por conta de que o Supremo ali ele tá passando por cima de tudo isso né passando por cima de passando por cima das do Senado passando por cima da Câmara passando por cima do próprio Exército né e eles não estão impondo respeito mais é muito se falam aí da da época em que os militares né estavam no poder né como se fosse ali um presidente uma presidente e realmente melhorou muito a situação do país né mas agora vive essa bagunça esse essa questão de 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 acusações né aí uma instituição não pode falar nada pra outra que é no caso hoje é não pode se falar nada ali pros ministros ali né e aí vira essa bagunça né um acuso aqui um acuso ali é que nem agora os pessoal ali parceiro do Lula é fizeram essas acusações aos militares daquela época né só que não apresentam provas não 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 justificam do porquê essas acusações e nisso vai indo Bolsonaro é uma vítima também disso acusam ele de tudo quanto é crime que o Bolsonaro fez e assim não provam acabam não provando nada vira e mexe tem investigação vira e mexe tem busca e apreensão na casa do Bolsonaro só que né a única coisa que foi concretizada ali foi a inelegibilidade dele que foi julgado até no Supremo fora isso a baleia não teve a questão da Hungria que acusaram ele de ter fugido né como que você foge pra um país direito né o país não vai aceitar não vai colocar o dele na reta na reta por qualquer um aqui pessoal Lula diz ser grave o impedimento de Corina na Venezuela mas ignora que Bolsonaro está caçado no Brasil essa questão aqui né que lá o Nicolás Maduro está impedindo a Corina de praticamente tudo né Lula se prontificou mostrou aqui que tem compaixão com a com a candidata lá da Venezuela mas aqui no Brasil ele faz a mesma coisa com o Bolsonaro né que ele está por trás ali e nas entrevistas também ele deixa claro que que Bolsonaro aplicou o golpe que Bolsonaro é culpado de tudo é isso aí pessoal agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like seu comentário que isso ajuda muito no engajamento do vídeo ajuda a crescer o canal também desde já agradeço valeu Tchau